Música Eu sei que alguém aqui sabe que é DJ Já inventei isso Um breco na produção Tá me dizendo que sabe fazer um som? Eu sou só no baile de favela Que tudo aconteceu Fui duvida com o nome Mas olha no que deu Ele me arrastou pra ver Eu fiquei a vontade Fui tirando a roupa toda E começou a facanagem 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 A parasita de olinóis Boa fase, self-vive boy Tudo ou tudo e de novo passou batido Ah, o moleque é lindo A parasita de olinóis Boa fase, self-vive boy Tudo ou tudo e de novo passou batido Ah, o moleque é lindo Então vem A classe já concentra na pivó Meu bem Você tá com Jedi Não tá com mais ninguém Se prota aqui no baile Fica louca A tropa te leva Pro tempo e cacarrola Muito bom Muito bom Muito bom